Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, passando aqui para dar uma informação bem rapidinha Mas antes falar que hoje tem verdão Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque Vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso verdão possa fazer uma grande partida E conquistar a vitória para a gente seguir firme e forte nesse campeonato brasileiro Então galera palmeirense, é o seguinte, Palmeiras acerta com Pedro Bicalho Volante de 19 anos, ex-cruzeiro O Palmeiras acertou a contratação do Pedro Bicalho neste mercado da bola O volante de 19 anos de idade teve o contrato rescindido com o Cruzeiro E fechou com o Verdão por 2 anos Com opção para renovar por mais 3 anos Ele chega inicialmente para o time Sub-20 Comandado pelo técnico Wesley Cavalho O garoto é considerado bastante promissor E era capitão do time Sub-20 do Cruzeiro Mas se desligou aí do clube Depois de problemas extracampo Em uma viagem a Chapecó Ele foi procurado por diversas equipes aqui no Brasil Incluindo o Atlético Mineiro, Botafogo, Esporte Internacional e os Gambá Pedro Bicalho tinha vínculo com o Cruzeiro até abril de 2021 E estava negociando sua renovação antes do caso de indisciplina acontecer Após o comunicado oficial do clube As partes suspenderam as tratativas E ele foi liberado para buscar outra equipe Então galera palmeirense Pedro Bicalho de 19 anos É do Palmeiras Algumas pessoas dizem que ele é muito promissor Que ele é muito bom de bola Que pode vingar aí com a camisa do Palmeiras Então eu confesso que eu não conheço muito esse jogador Então quem conhece esse jogador Coloca aí nos comentários a opinião de vocês Então vamos para outra informação Olhe bem, preste atenção meus amigos palmeirense O empresário e tio do jogador Mina Que jogou no nosso Verdão Ele postou aí no Twitter Uma foto com o Mina Com o Alexandre Matos Eles com a camisa do Palmeiras Quando ele chegou no nosso Palmeiras E a frase que ele postou Foi o seguinte Um especialista É alguém que já cometeu Todos os erros possíveis Em um assunto muito específico E marcou o nosso Palmeiras Isso quer dizer alguma coisa Isso quer dizer que ele está Se oferecendo ao nosso Palmeiras Que ele quer votar para o nosso Palmeiras Para marcar o Palmeiras Assim dessa forma Porque ele não está bem lá no Everton Está encostado Então será que isso é um aviso Que ele quer votar para o nosso Palmeiras Porque eu tenho certeza Que se ele quiser votar para o nosso Palmeiras O Palmeiras vai contratar ele Porque a torcida inteira Concorda com a volta do Mina Que é um grande zagueiro E jogou muito com a camisa do nosso Palmeiras Então eu espero que essa postagem dele Aconteça alguma coisa Porque ele é tio do Mina E empresário do Mina E postou isso Um especialista É alguém que já cometeu Todos os erros possíveis Em um assunto muito específico E marcou o nosso Palmeiras E na foto está O tio empresário dele O Alexandre de Mato E o Mina com a camisa do Palmeiras E aí meus amigos palmeirenses Isso quer dizer alguma coisa? Será que ele está querendo Voltar para o nosso Palmeiras? Ou então o Palmeiras Esteja já conversando com ele? Será meus amigos palmeirenses? Vamos aguardar Para ver o que isso quer dizer Então galera palmeirense Hoje tem Palmeiras Vamos com tudo para cima Do Fluminense O meu placar para hoje é 2x0 Verdão Então galera Conto com vocês Para o pós-jogo de hoje Um grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Fui Que sorte com Deus Para o pós-jogo de hoje Para o pós-jogo de hoje Veja também Lo De Pós-jogo de hoje E